No vídeo nós vamos trazer aqui a análise completa da Sport TV e da SPN a respeito desse triunfo do Bahia diante da equipe internacional. Nós vamos trazer também imagens de Ferran Soriana, inclusive no meio da torcida. Para completar, tem destaque para a Biel em números da partida. E se muito mais, em mais um vídeo aqui do canal Barabaia. Vem com a gente. Fala, nação Tricolom. Bom dia para vocês que seguem a gente aqui no canal Barabaia e hoje em mais um Plantão do Bahia. Mas antes disso, aquela dica para você que quer fazer a sua fezente, está aqui à sua disposição a PagBet. PagBet, acertou, está pago. Não tem segredo. É tudo muito simples, prático, tudo via Pix também. Você facilita a sua vida. E para completar, apostas mínimas a partir de apenas R$1,00 e todo o suporte. Além de tudo isso, tem odds diferenciadas e tem muita partida hoje, gente. Palmeiras e Atlético Mineiro, cara de empate. 3,25% está pagando empate. Cruzeiro e Flamengo. Flamengo com Tite, 2,26% o triunfo do Flamengo. Santos e Bragantino, 2,37% pagando para o Bragantino. E Fluminense e Corinthians. O Fluminense vencendo 1,63%. Todas essas possibilidades. Clique aqui no link, fique saído no primeiro comentário e também na descrição do vídeo. Você faz sua cadastro na PagBet, faz sua fezinha. Pode ser uma múltipla aí que tem situações bem interessantes. E aí você acompanha, porque tem boas chances de ganhar, beleza? Mas vamos aí ao assunto de hoje. A gente começa trazendo aqui o número dessa partida, desse triunfo tão importante do Bahia diante da equipe internacional. Percebam, posse de bola foi equilibrada e finalizações também foram equilibradas. Qual a diferença? O Bahia no gol teve muito mais efetividade contra o Inter, que acertou apenas uma no gol e teve duas na trava. Destaque que eu trago é que foi uma partida, sim, equilibrada. Mas o Bahia sempre esteve mais perto, inclusive, de ampliar o placar do que o Inter. E o Bahia foi soberano no segundo tempo, faltou caprichar um pouco mais. E no primeiro tempo teve, sim, equilíbrio. O Bahia venceu e teve por méritos esse triunfo diante da equipe internacional, que sentiu os desfalques. Que assim seja, que o Bahia continue a fazer seu dever de casa desta feita diante da equipe do Fortaleza. Por falar em triunfo, teve esse Tabibis, como se fala, Tabu quebrado. O Bahia não vencia o Inter dele em 2014. Foram 11 jogos sem vencer o Inter Nacional. Bem interessante, percebam como é inusitada essa situação e Tabu existe para ser quebrado. Esse triunfo, gente, foi muito importante, por sinal. Mais uma postagem da página do Parceria FB Bahia City. Após o triunfo, o Bahia subiu três casas e assume a décima terceira posição. A diferença para o décimo sétimo ainda é de apenas um ponto. Por exemplo, venceu o Fortaleza em casa para consolidar a boa fase. Está aqui o Bahia com 31 pontos. Tem que ter cuidado, claro, porque tem uma proximidade aqui ainda. Muita gente do pelotão aqui de baixo acabou pontuando. Não ia buscar vencer o Fortaleza para chegar aos 34 pontos. Outra informação que eu trago agora é sobre desfalque para a próxima partida. E é preciso trazer porque é um jogador estrutural. Está aqui, gente. Suspenso, o Rezende toma terceiro cartão amarelo e não enfrenta o Fortaleza na Arena Fontenova. Grande perda, jogador estrutural. E aí o Senna vai ter esse desafio pela frente para tentar resolver esse problema. Até porque o Rezende tem um perfil bem diferenciado no elenco. É difícil recompor essa ausência dele. Outra informação sobre Biel e foi destaque. Está aí, gente. Nota 8. Biel foi destaque. Só foi a escolha de Bahia 1 até 0 com 1 gol. 5 chutes, 1 no gol. 3 passos decisivos. 2 grandes chances criadas. Cruzamento certos 3. 4 de 6 dribles certos. 6 de 14 deram os ganhos. 2 faltas sofridas. Só foi a escolha de 8. Parabéns a Biel. É um retorno muito importante. Finalmente, ele está voltando a ser aquele Biel que a gente conhece. Golaço é pouco que se diga. E que ele continua a evoluir. Foi uma boa escolha de Rogério Senna. Contou com ele, apostou nele. E Biel fez valer a escolha. Outra informação agora é sobre ele, gente. Ferran Soareno no meio da torcida. Vamos trazer aqui antes de começar a partida. Quem diria? Está lá. No meio da nação tricolor. Está aí. Aí, né, gente. A situação bem inusitada. De certo modo, até histórica, convenhamos. É o maior CEO aí. Eu já estou de futebol do mundo. Considerado assim por muitos e é realmente algo relevantíssimo. Não só para o Bahia, mas também para o futebol brasileiro. Sobre isso, tem até registros aqui trazidos pelo nosso parceiro Álvaro Brander. Um abraço para ele. Sobre justamente Soriano, justamente aqui com o nosso CEO Raul Aguirre. Antes de começar a partida, também estavam acompanhando de perto. Então percebam essa proximidade que Soriano vai buscando ter com o dia a dia, com a dinâmica do Bahia. E aí esteve, inclusive, no vestiário, esse registro aqui do nosso parceiro Antônio Neto, do canal SCB TV. Está aí, inclusive, Raul Aguirre e Soriano se dirigindo ao vestiário depois do jogo. Está aí, ó. A dupla, curiosa a diferença de tamanho entre eles e de altura, né? Mas se fizeram presente, se é possível até de repente que estejam nos bastidores. Mas está aí mais um registro bem interessante. Porque, de fato, é sim uma representatividade muito grande. E sobre isso, vou trazer essa postagem aqui do nosso parceiro Renatinho Medevilli. Ele trouxe aí, como se fala, essa resenha. Mas, ao mesmo tempo, tem sim sua importância. Ele traz isso aqui brincando. Vou colocar uns 250 milhões de reais aqui em 2024. Soriano Ferran pensando alto. Quem dera, tomara. Mas fato é que, à medida que ele se aproxima, entende o que é esse Bahia. Entende o que é a nação tricolor, o que é, assim, um clube de massa. Ele vai compreendendo a importância, realmente, de fortalecer o nosso esquadrão de aço. Que assim seja. E que esse estreitamento signifique maiores investimentos para fortalecer da forma que a nação tricolor merece. Outra informação que eu vou trazer agora é sobre a SPN Sports Center. E, dentre outros, da bancada. A Delton Serra trouxe uma análise bem interessante sobre o que viram desse Bahia um esporte... Esporte não, internacional zero. Vamos trazer aqui, gente, esse trecho para depois de comentar um pouco mais com você sobre o que foi dito lá no programa da SPN. Está aí. O elevador está ali no meio da tabela. O Inter está lá embaixo, o Bahia está lá embaixo. Confronto direto e o Bahia levou a melhor. 1 a 0, gol do Biel na Fonte Nova. Podia até ter sido demais, eu imagino. O Elton, eu quero saber se você concorda com isso. Teve gol anulado, o Bahia. Vitória importantíssima do tricolor, hein? É, o primeiro tempo do Inter foi melhor, mas o Bahia conseguiu ser eficiente com o gol do Biel. No segundo tempo, aí sim, né? O Bahia foi muito melhor que o Internacional. O Rogério conseguiu corrigir principalmente o setor de criação, trazendo o Cauli para jogar um pouco mais próximo do Biel. O time ainda marcou dois gols. E os dois gols acabaram sendo bem anulados pela arbitragem, inclusive. A gente está vendo o primeiro deles aí, que foi o gol do Tassiano. O impedimento é marcado do Canu, né? O Canu acaba participando diretamente do lance, interferindo ali na ação do zagueiro do Internacional, por isso acabou sendo anulado. E o Tassiano faria outro gol também, mas estava adiantado. E por isso o impedimento acabou sendo bem marcado. Mas o Bahia, no segundo tempo, foi um time muito eficiente. A gente está vendo aí... Aliás, foram três gols anulados, né? Não foram nem dois. Teve esse gol do Cauli também, que acabou sendo anulado. Ele estava um pouco à frente, como a gente vê aí. Mas foi um segundo tempo muito bom do Bahia, com o Rogério Ceni. Organizou de novo o sistema defensivo, Edu. Vamos lembrar, tomou quatro gols do Goiás na rodada passada. Venceu, mas levou quatro gols. Mais consistente, um time mais compacto, principalmente quando perdia a bola. E muito rápido nessas transições. Bom jogo do Everaldo, bom jogo do Tassiano, ótimo jogo do Biel. E o Cauli, que acabou perdendo esse gol, acaba também sendo fundamental para mais uma vitória do Bahia no campeonato. Vai se afastando da zona do rebaixamento. E vai engrenando o trabalho de Rogério Ceni nesse retorno ao futebol do Nordeste. Ele que teve uma passagem brilhante pelo Fortaleza. Vai tentar construir agora uma passagem brilhante pelo Bahia também. O Cudê que se preocupa com o Internacional nesse trecho do campeonato. Ah, venceu o Grenal, mas é um time ainda muito instável. E é um time que está ali. Está ainda beirando a zona do rebaixamento. É um time que também está se preocupando, olhando para o retrovisor com muita preocupação, Edu. Está aí o terceiro gol anulado. O gol do Tassiano. Ótima vitória, tripulou, para se afastar cada vez mais do Z4. Final do Campeonato Brasileiro de 88, Bahia Internacional. O Maurício tentou algumas vezes no final. Inter com o desfalques. Mas perdendo aí a chance de pontuar. E apenas dois pontos, né? Como o Vasco venceu, o próprio Bahia vencendo. Está apenas dois pontos da zona do rebaixamento. O Goiás também botou uma pressão. Tem muito time ali entre 30, 31 e 32 pontos. Então, a briga do 12º até o 18º está espetacular. Apenas dois pontos. O Internacional tem que realmente abrir o olho para fugir dessa situação tão incômoda. Um time que quase foi para a final da Libertadores, afinal de contas. E aí a gente vê os números do triunfo do Bahia. É 53,5% de posse de bola colorada, mais do Internacional. 46,5% do Tricolor. Chutes, 14, sendo 4 no alvo do Bahia. 12, 1, a finalização certa apenas do Internacional. Grandes chances, 4 a 1. Impedimentos, 4 a 0. O Bahia atacou mais. 27 ações contra 14 do Internacional. Vamos ouvir o técnico Rogério Sennett. Eu acho que a aproximação... Está aí, né, gente? Análise bem interessante. Está despendo bem completo. E vamos trazer agora aqui a análise também bem completa da Sport TV. Depois a gente comentar um pouco mais a respeito do que foi esse triunfo de Bahia 1. Internacional 0. Vamos trazer aqui, gente. Foi o que a Sport TV falou depois do jogo. Destacando também esse triunfo tão importante do Bahia. Tão essencial para a situação do Bahia na tabela de classificação. Está aqui, ó. Desfilaram pelos gramados internacionais. João de Aranha e Valência. Exatamente. Só para dizer, três jogadores aí importantes. Dois de meio campo e o principal atacante. E hoje o Inter não conseguiu o resultado lá. O Bahia foi melhor que o Inter, né? Melhor. Foi um jogo até equilibrado, mas o Bahia criou... E foi mais efetivo, na verdade, né? Mas de volume de jogo. O Inter teve um pouco mais de posse. Jogar lá já não é fácil. Depois teve a expulsão mais para o final. Muito espaço para o Biel aí, né? A volta dele é uma volta importante. E ali o Maurício desiste um pouco de correr e acaba não podendo. Mas você vê, o Inter não conseguiu fazer o gol, né, cara? Chegava ali, conseguia conduzir até ali a bola. O Alan Patrick, muito das jogadas de novo. E o Bahia conseguiu realmente fazer o gol, né? Num jogo... Você vê que o Bahia, para o time do Rogério, muito organizado. Mas também ele naquele... Buscando segurança para ter a confiança de um jogo mais agressivo ainda. Mais propositivo ainda. Então, nesse sentido, o Bahia está muito bem organizado. Esse aí foi o golo do Tassiano, né? É, o Tassiano fez o gol. O gol foi anulado por posição de... Primeiro jogo que participa do lance, né? Empurrando o Vitão. Primeiro jogo do Biel, 90 minutos. Desde a volta, ficou um tempo longo parado. Foi entrando aos poucos, gradativamente. Primeiro jogo que ele teve 90 minutos. Terceira vitória em cinco jogos com o Rogério Senna e do Bahia. Olha essa bola, Deveraldo. Olha a bola. Dá um tapa na bola para o Biel, que domina e acaba batendo mal, né? Meio desequilibrado. Aí, o chute do Maurício, espetacular, né? A bola toca de leve na trave ainda. O Pedro Henrique também voltou, hein? O Pedro Henrique voltando. Isso. É. Pegou a bola na trave e no mercado de cabeça de novo, né? Bola boa, ó. O Maurício participou de boas jogadas também, ó. Nesse sentido que eu falo que teve equilíbrio, né? Mas a eficiência é que ganha futebol, cara. Aí foi a expulsão. A expulsão do Luca, né? Rusta, né? É. O velo alto. O velo alto. Não tem como... Não tem como... Não tem como... Não tem como... É o Marcelo de Lima Henrique. Precisou da ajuda do VAR pra expulsar o jogador do Internacional. O problema, moço, é que o Inter hoje já jogou na rodada. Tá dois pontos do Santos, que é o primeiro time na zona do rebaixamento. E apesar de ter um time bom, né? Que não era pra estar ali, né? Tem elenco, tem bom futebol, inclusive. Os momentos mais importantes da temporada. Se vê bastante ameaçado. É claro que tem muita gente ali. O Santos, o Corinthians e o Cruzeiro jogam, podem todos... Ultrapassar o Inter. Ultrapassar o Inter. É evidente que... Significa que era tudo errado na rodada, mas... Surpreendentemente, a gente vê o Inter envolvido nessa disputa, Alex. E um brasileirão não bom do Inter, né? Então, isso aí é óbvio. Ruim. Veio a Libertadores. Estava, a princípio, salvando o ano. Teve muito perto de chegar à final. Muito perto. É mesmo a situação do São Paulo com a Copa do Brasil, né? Mas podendo sempre... Lógico, tiveram jogos que poderiam ter pontuado melhor, né? Na verdade. Mas a realidade é essa. É esse incômodo hoje da tabela, dessa forma. E pro jogo do fim de semana, de novo, tem que buscar uma vitória o quanto antes. E o Inter ficou, acho que, 11 rodadas sem ganhar, né? É muito tempo. Tem só o Inter e o Santos no fim de semana. Pois é. Duelo direto aí na luta contra o Rebaixão. E com o Soteudo de volta, que amanhã é o Soteudo melhor. É isso aí. Olha, vamos falar agora sobre a... Olha, cara. Tá aí, né, gente? Tá aí a análise também bastante pertinente. Destacando o Bahia. Destacando que o Bahia realmente foi superior. Também tem toda a razão o Sport TV. Mas, claro, pés no chão. Tá tudo embolado. O Bahia tem que agora fazer a parte dele diante da equipe do Fortaleza. Jogando em casa. E o Inter tem o conflito direto com o Santos. Então, que as partidas sejam todas em paz. E que o Bahia, claro, faça a parte dele. Pontuando com três pontos diante do Fortaleza. Depois tem o Cruzeiro fora de casa. Tudo, claro, com pés no chão. E que o Bahia continue a fazer a parte dele. E a evoluir. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, acesse o seu like. Se inscreva no canal. Compartilha com o Gerardo. Acabou de assistir. Não vai ser ali não. Clique aqui no link. Fique saindo no primeiro comentário também na descrição do vídeo. E faça a sua fézinha na PagBet. Tamo junto. Saudações colores. E até a próxima.